Eu tô com uma banda que acabou de tocar no palco Budweiser, o palco do metal, Trevas, Satanás, Urros, Capiroto, Diabo, Inferno, mentira. Tem Seda Ceramidas também, tem patrocínio de Creme Rins, tem Xtreme. A gente tá assim numa época que eu tô bem feliz, que a banda tá colhendo muita coisa boa. Graças às nossas duas singles aí que a gente gravou nesse começo de 2013, a gente tá conseguindo colher muita coisa boa e o Porão do Rock foi uma delas. Nós participamos da seletiva de Itaguaatinga, levamos caravana, levamos quase em estádio aí, aí ficamos em terceiro pelo pessoal do Porão, primeiro pelo lugar, pelo público. Acabou que tipo, somando pontos ali a gente acabou passando, né? Cantar a realidade, é isso assim a nossa temática, metal extremo sem rótulo e realidade. Quanto à rede social, Facebook, YouTube, TNB, galera vai lá, baixa o vídeo, música e tudo mais e acompanha e fica por dentro da nossa agenda. É isso aí. Nós somos o Falls of Silence no Porão do Rock 2013, metal! Não! Boa noite.